Fala galera, o que que está falando aqui para trazer para você galera mais um vídeo aqui ó de só comentar em 2018, se não me entender já se inscreva no canal, deixa o like para vocês aí, compartilhe nas redes sociais para os seus amigos, então segue nas redes sociais ó tá tudo aí na descrição. Galera no último vídeo a gente só filmamos todos aqui ó contra a equipe do Briston Rovzer aqui, mas foi um amistoso só para a gente ver mesmo nossos jogadores, eu disse a vocês eu quero jogar em UFO aqui esses dois amistosos, mas eu preferi não, eu vou manter aqui esses dois amistosos e bora ali com esses dois amistosos aí, tentar contratar algum jogador aqui para o nosso time, a gente tirou ali mas não fomos muito bem, nossa defesa aqui ó, no chute a equipe ali do Briston ali, é Briston né, deixa eu ver aqui, eu até me esqueci o nome desse aqui novamente aqui ó, é Briston, do Briston Rovzer ali, então é, eles jogaram o melhor demais ali contra o nosso time, então eu tava de olho aqui ó, em um jogador aqui ó, que é um dos nossos adversários aqui na terceira divisão aqui do campeonato inglês, não, se for o nome errado aqui ó, deixa eu voltar aqui, que é na equipe aqui, deixa eu ver se eu acho aqui ó, a equipe deles aqui, que está aqui também aqui ó, do Wigan Aleric aqui ó, eles tem um zagueiro aqui, muito bom que esse burro aqui ó, deixa eu ver que ele mesmo, é esse aqui mesmo, ele é um bom zagueiro, tá ali ó, tá custando dois milhões ali, agora não sei se vale a pena a gente investir já ali na nossa defesa, a gente ó, tem ele aí, é um ótimo jogador, tava deu nele ali, a gente provavelmente eu acho que eu vou trazer ele para o nosso time, também tem outro aqui ó, que eu tinha colocado aqui também aqui ó, esse Jacobis também aqui ó, é um ótimo jogador também aqui, joga pelas pontas, a gente pode trazer ele aqui, para o nosso time, mas por enquanto não vou aí, contratar jogadores ó, teve sugestões ó, desse cara pra gente ir em busca aqui, de jogadores aqui ó, que estão sem clube, tem muitos jogadores sem clube hein, então bora ver aqui ó, jogador aqui, esse aqui, a posição que ele tem aqui, mas não quero a posição, aqui, a nacionalidade aqui ó, sem contrato, liberado ali para empréstimo, em busca agora de um jogador aí sem contrato, então deixa eu ver aqui ó, valor, a idade, bota aqui ó, pela idade aqui, austréia, os trinta e um beleza, até os trinta e um, então bora ver o que é que vai aparecer agora, beleza, é aqui ó, sem contrato, esse mesmo é, jogador tá sem clube, tem os goleiros naves aqui ó, tá custando nossa vinte e três milhões, a gente não tem esse dinheiro ali, tem esse bags aqui ó, da equipe ali, dos, da Suécia né, é da Suécia aqui, essa seleção, tá ali custando oito milhões, também não dá pra gente, então bora ver o que custa menos aqui, é, a gente não tem dinheiro pra pagar esses jogadores, hein galera, aqui ó, o custo aqui é três milhões aqui, esse daqui, tem bem na lavônia aqui, tem outros aqui pra baixo aqui também, é, mas tá muito caro esse jogador, galera, a gente não tem dinheiro para pagar esses daí, então bora ver outros jogadores aqui, então bora buscar aqui ó, por valor, ele, quer dizer, ele tá muito caro, então vale aqui um que vale aqui, pelo menos aqui, um milhão galera, um milhão, bora ver se a gente pode trazer pelo menos três ou quatro jogadores aqui, para o nosso time, tem alguns aqui ó, mas por enquanto aqui, não tem nenhum conhecido, hein, não tem nenhum jogador que conheceu, tem esse Dias aqui, tem outro Gonzalo Dias ali ó, acho que aquele ali é conhecido, tem esse aí ó, esse Júnior Dias, tem aqui ó, Gonzalo Dias aqui, que ele é da Sérvia né, da Sérvia aqui, Sérvia, deve ser assim, não, da Costa Rica, sim, Costa Rica aqui ó, aqui ó, Costa Rica, mas eu não sei se ele é um ótimo jogador, tá ali, tá ali, tá ali com 36 anos aí, é muito velho ali, para a gente trazer para o nosso time, é galera, esses sem contrato aqui ó, tá tudo ali, é, com idade avançada e a gente não tem ali, dinheiro, dinheiro para pagar, então bora em busca aqui, de alguns jogadores aqui, que eu lembro aqui, que é bom, deixa eu ver aqui ó, esse tal aqui de Jusinei, que a gente contratou lá para o Cristiano, ele jogou bem demais ali pela lateral, então, bora trazer para o nosso time, aqui ó, oferecer com o contrato, ele está pedindo ali ó, 4 milhões ali de, de salário, então bora aqui mandar aqui esses 4 milhões ali para ele, para ver se ele vai aceitar, e o outro também tem alguns jogadores aí, então, se você sabe de alguns jogadores aqui ó, como esse Jusinei aqui, deixa aí nas sugestões e aí nos comentários, para o próximo vídeo, eu posso trazer aqui para o nosso time, então, por enquanto é só isso aí ó, bora fazer uma mistura ali contra a equipe aí, do Newport ali ó, que vai ser um jogo difícil, e aí tem também os demais jogos amistosos aí, que tu vai ter também, ó, aqui ó, bora ver aqui, se nosso time quer jogo aqui, aqui a gente sofreu gol muito rápido aí nesse último jogo, mas vou manter a mesma equipe, galera, agora eu só vou fazer alguma mudança aqui ó, levar aqui um lateral aqui, esse lateral aqui, e vou deixar aqui um zagueiro, ver o zagueiro que posso deixar, eu vou deixar esse outro aqui ó, deixa assim, vem aqui, e no meu campo, meu campo, é, vamos deixar essa equipe, temos esse aqui, aqui ó, que joga ali também, meio campo ofensivo, tem aqui ó, algum atacante, esse aqui, lateral direito aqui ó, deixa ele aqui como opção também, tem um volante aqui ó, temos que levar aqui, um volante, então, bora ver aqui ó, um volante aqui, tem esse defensor aqui ó, pronto, vou levar esse volante aqui, como opção, para o segundo tempo, vou botar ele aqui, no lugar desse jogador aqui, pronto, bora ali para esse primeiro tempo ali, contra a equipe aí, do Newport, contra ali ó, bora tentar essa vitória ali contra eles, Pré temporada aí da gente, bora tentar aqui, sair daqui com essa vitória, a gente veio do empate ali contra a equipe, do Newport, então, bora tentar esse aí, contra a equipe aí, do Newport, então, 0x0 por enquanto, bora ficar onde está o nosso desempenho, ó, a gente tá bem, olha lá, com 5, 6 chutes ali, contra nenhum deles ali ó, tem um lanço ali, pra eles, cruzamento na área, pra gente, né, nem tem a vista ali, a cor do nosso time, e a da gente, olha ó, a gente tá de azul, 1x0 ali ó, contra a equipe, do Newport ali ó, começamos muito bem aqui, o primeiro tempo, contra a equipe, tá aqui ó, do Newport, tem mais um lanço ali pra gente, mais um cruzamento ali, pela ponta direita, para a esquerda, 2x0, 2x0 ali ó, dá aquele da nossa atacante ali, ótima vitória aqui, parcialmente aqui, para o nosso time, aqui ó, tem aqui os demais jogos aí, também, que tá tendo aí, nos jogos, tem mais um lanço ali pra gente, pela direita ali, Anderson tocou ali no meio, ganhando ali ó, 2x3x0 ali, contra a equipe, Newport é, a gente tá com a equipe, muito espero ali, contra a equipe, do Newport, com o time ali, a gente tem muito mais time que eles aqui, parcialmente aqui nesse primeiro tempo, mas o lanço é um lanço, vai ser goleado aqui, esse time aqui, contra a equipe aí, do Newport, ó, 4x0 já ali, contra eles, deixa eu ver aqui ó, como que está nosso time, nosso time tá indo muito bem na partida ali, contra a equipe deles, eu vou manter mesmo assim, o time, então, é, tá um pouco cansado só ali, nosso lateral, mas a gente tá bem, a gente tá com sendo uma ótima vitória aqui, e mostrando serviço aí, porque no último jogo, a gente foi muito molar, contra a equipe ali, do Vista, ó, tem mais onça ali pra gente, ali, não tem nem o nome desse jogador aqui, mas depois a gente vai reconhecendo aí, aos poucos, nosso jogador, ó, 5x0 ali, contra a equipe, então, não importa, a gente tá em um mundo superior ali, ó, todos juntos, contra 0, pós-bossos, estamos ganhando ali, ó, com 57, 58, é, aí só tem nosso time em campo, galera, eles tão dando nada ali, a equipe, desde ali, mais um lanço, 6x0 ali, contra a equipe, não importa, então, agora, o que a gente pode fazer aqui, no nosso time aqui, nesse primeiro tempo, assim, vai acabar o primeiro tempo ali, ó, 6x0 ali, contra a equipe deles, então, vamos mudar a equipe toda, vamos mudar aqui, ó, fazer as nossas substituições, já para a gente testar também, os demais jogadores aí, de cada posição, então, vamos botar aqui, ó, esse nosso lateral esquerdo aqui, que a gente tem colocado aqui, e também, esse nosso volante, eu vou tirar aqui, ó, esse que tá um pouco mais cansado aqui, nosso volante, e também no ataque, eu vou colocar aqui, esse Samuel aqui no ataque, pronto, só essa, será que a gente pode fazer mais uma mudança, galera? Não sei, então, deixa eu ver aqui, ó, vou botar aqui, esse meu campo, aqui no HDS, assim, a Astrong, Astrong, é, até se pronunciar o nome dele, então, bora ver, a gente não pode colocar essas três substituições, mesmo aí, também nos amistosos, nossa, galera, deu uma merda, a gente fez nossas três substituições, e o jogador que a gente acabou de colocar aqui, ó, já se contundiu, a gente não tem opções ali, para mudar, a gente tem, mas, não podemos fazer ali, a nossa, nossa quarta substituição mas nosso time ali eu acho que dá para a gente segurar esse jogo ali ó tem um lance ali para gente com ele o rato ali cruzamento até quando o dedo ali tem uma assistência de operação olha aqui entrou ali para mostrar também serviço no jogo aqui é o nosso time tá indo muito bem aqui contra equipe eles são muito hoje já tá fazendo a pontuação 7 como um aqui no ano é quanto a equipe não entra no jogo tem que achar um jogo bem cadê aqui ó nosso lateral ali que tá jogando com tudo de nós tá jogando com tudo de nosso lateral ali mas a gente consegue a vitória aqui com deles ótima vitória aqui homens todos testando aí nosso time agora bora ver se Justine ali vai aceitar nossa proposta é o jogador leal que joga ali pela esquerda na lateral e também faz função ali de volante então bora ver aqui ó nosso time foi bem ficamos ali com 55% para jogar contra 45 deles 28 contra 1 a gente foi muito esperou a melhor que eu vou aqui ó foi graham ali que a gente tirou e colocou ali são uma hora no segundo tempo que entrou bem aqui a arte aqui jogou contadino mas jogou bem cardiz aqui também foi bem essa maior que tem uma potência média de 6 fez o gol mas eu acho que eu devia ter um pouco mais ali o desempenho dele é que ó tem que os demais jogos é amistosos que teve aqui também no campeonato então bora aqui ó nosso time foi muito bem agora quero ver que se Justine aqui vai aceitar que a proposta ele mudou aqui ó a arte ali vai vai pegar aqui quando é semana dois dias ali para o tratamento então a gente vai ter que deixar ali fora desse próximo jogo e eu acho que a estrela também beleza galera que ele aceitou que a nossa proposta aqui então a gente já vai botar aqui ó na na equipe principal agora a gente vai ter que tirar um jogador desse aqui para colocar vou colocar tirar aquele que a gente botou ali como opção chove aqui ó ele aqui foi esse que a arte aqui que tá ali também machucado então deixe ele ali na equipe eu acho que já vai para assistir ali contra equipa aqui ó Dom Mourinho também aqui mais primeiramente ela bora aqui em busca aqui tem mais um refúgio aqui ó para nosso time mas agora vai ser ó vai ser aqui da primeira liga é um jogador ali que a gente jogou muito bem bem quando a gente pegou emprestado lá para a equipe do Cristiano então bora tentar trazer ele aqui também para a equipe aí do Black Robs então vou mandar a proposta aqui ó de empréstimo aqui por final do jogo muito bem quando a gente tá lá na equipe do Cristiano quem sabe ele pode acertar essa proposta aí para a gente ó beleza ele proposta aqui ó enviado ali para eles tomarem aquele assistir e possa jogar ali no nosso time deixa eu ver que tem aqui mais alguns jogadores aqui ó Tesis Souza aqui eu não sei ele joga de volante provavelmente também bora mandar essa proposta aqui para ele pode ajudar muita gente ali na terceira divisão pronto só essas duas é tentativa aí de empréstimo então bora ali para esse rejeitado aqui a proposta aqui de Vinaldo e também aqui parece que também rejeitou aqui a nossa proposta rejeitou também aqui nossa proposta aqui Alain Souza ali Brasil brasileiro então bora ver outros jogadores aqui que a gente possa trazer é né galera não consegui achar nenhum jogador ali ó por enquanto aqui para nosso time já mandei proposta ali para alguns ali mas ele não aceitaram está difícil a gente trazer aqui reforços até ali se encontrar também tem que procurar por nome porque assim sem colocar ali o só colocando ali sem contrato ali vai aparecer muitos jogadores ali muito mais caro então deixa sugestões aí que eu posso fazer para trazer reforços aí para gente é então já que a gente não achou bora aparecer amistoso aí agora contra equipe aqui do moren cabe também então vou botar aqui ó que não achou é do que a gente trouxe aqui como opção ele entrou ali no nosso um nossa valância ali mas eu acho que ele ia dar um pouco melhor aqui ó na lateral vou deixar de lateral nesse jogo e a gente coloca aqui aqui ó deixa eu ver qual o nosso ponto que a gente tava aqui temos isso aqui deixa eu ver tem mais defesa aqui ó tem esse fato ele vai aqui ele é zagueiro beleza zagueiro a gente tem aqui esse joga de volante vai joga aqui pela direita a gente só tem esse de volante aqui eu tenho esse aqui também mas não faz a função de volante agora tem esse grau aqui ó esse grau também ali joga porque esse jogador joga que tá assim na sua posição atual então bora tá mesmo esse aqui ó deixa ele aqui e como opção vou levar esse esse graduou aqui vou deixar aqui ó como opção e deixei aqui para frente e botas para cá pronto vou deixar seu time bora para o jogo ali contra a equipe deles aqui ó nossa formação vai ser assim a tática é essa galera bora assim ele foi muito bem nesse último jogo então bora tentar também essa vitória sim a gente tem que colocar aqui ó nossos pontos também de habilidades ali para o nosso treino é isso galera vamos que vamos aí ó contra a equipe ali ó do Morincavi simulou o seu nome dessa equipe então bora tentar essa vitória aqui contra a equipe deles ali a gente vem de uma ótima vitória a gente estreou muito mal aqui empatando contra a equipe aqui muito abaixo aqui do nosso do nosso nível a gente ali ficou no empate mas depois agora a gente consegue uma ótima vitória ó 7 a 0 aí no último jogo e agora já começamos aqui ó muito bem ali uma zero contra a equipe do Morincavi agora que eu fui ali quem foi aqui ó foi Evans ali nosso atacante sem ser atacante ou é meio campo a gente tá reconhecendo aqui o elenco aqui por enquanto na trave botou ali ó no pele de um tom som ali ó ea 2 a 0 ali contra a equipe do Morincavi aqui ó uma vitória facilmente eu acho que vai sair aqui mais uma goleada e agora contra a equipe deles então eu vou esperar aqui acabar o jogo para ver o que a gente pode fazer a mais um lança pra gente ali roubada de bola no meu campo valgrã na cara do gosto e deixar ele faz nossa falta uma defesa ali ó o goleiro ali roguem que roguem que esse pronto se nós só tem uma aqui tudo estranho aqui mas tem mais um lança ali pra gente olha o cruzamento ea 3 a 0 ali tá aqui vai mais um gozinho ali para nosso time já que é o desempenho aqui de jocinei tá fazendo uma pontuação a 7 tem um pente mais aqui pela esteja dele aqui nosso lateral ali vai ser muito importante portanto aqui no nosso time aqui para os demais jogos também então eu tenho um último tiro de canto aqui do nosso do goleiro deles ali esse final do primeiro tempo a gente começa muito bem ali 3 a 0 ali contra a equipe deles então vai fazer alguma mudança vou tirar nosso zagueiro vou tá aqui ó se nosso zagueiro aqui dou ninguém aqui e é só essa mudança aqui bora lhe parecer as tantas aí de jogo para esse segundo tempo tem um lança ali pra gente ali ó perigoso mas eu acho que vai ser o 4 do gol e é assim 4 a 0 ali contra a equipe deles nossa os amistosos a gente tá destruindo os times então bora vim na nossa estrela ali pela pela terceira divisão do campeonato inglês bora ver o que a gente vai fazer porque a gente ultimamente a gente estreia mal ali nos amistosos e na liga a gente joga bem agora a gente tá estreando bem aqui ó nos amistosos aqui não perdemos estamos em vínculo em 3 jogos então bora ver no campeonato se a gente vai se sair bem a gente tem time a gente tem time aí para brigar ali com a elite aí dessa terceira então bora tentar o título consigo acesso ali para a primeira divisão ali com estilo lá então vamos aqui ó tem um lanceiro para eles chutou nas mãos nosso goleiro ali ó raiando ali nosso goleirão bora fazer uma mudança aqui no meu campo vou tirar nada vou tirar o atacante vou botar aqui ó novamente Samuel e no meu campo eu não vou tirar o volante tem que botar aqui ó esse outro volante aqui pronto só as duas mudanças ali bora ali para esse assunto do jogo ali contra a equipe deles tem mais um lance ali para gente benete ali na bola de falta chutou de irado soltou o goleiro quase ali ó que Samuel aproveita ali a oportunidade ali para converter esse em vai acabar o jogo ali ó conseguimos aí a vitória ali contra a equipe ali tomou em cabo mais um lance ali cruzamento na área é 5 a 0 ali contra a equipe tomou em cabo ali ó Galdino nem vi ali o nome dele ali que fez o gol mais beleza a gente consegue a vitória ali contra a equipe deles ali ó a gente deu 18 nossa muito superior contra a equipe tomou em cabo acabou o jogo conseguimos aí uma vitória para dar moral para dar ali um ânimo aí a nossos jogadores ali para estrear aí pela essa liga então bora tentar estrear bem conseguir a vitória os três pontos já vai dar uma moral ali para a gente e conseguir o título aí dessa terceira divisão e aqui ó tem aqui o desempenho aqui dos nossos jogadores nós tínhamos ficou ali com 53 contra 47 deles a gente fez ali com 19 chutes contra um deles nossa muito superou contra a equipe desde ali aí tem aí nosso desempenho dos nossos jogadores nossas três substituições é Samuel aqui não vem entrando bem aí nos últimos jogos tá muito ali nosso jogador aí Samuel então a gente tem que ali ver ali se ele não dá conta a gente vai ter que em busca aí de um outro atacante isso aí a gente fez ali ó dois jogos aí duas vitórias em próximo vídeo aqui ó tem a nossa estreia contra a equipe da equipe do Oldran Oldran deve ser assim ó Oldran Atletic aí bora tentar aí essa vitória contra a equipe deles e depois aqui ó bora tentar aí permanecer aqui na liderança e conseguir o título até o final do campeonato aí ó da terceira divisão está aqui ó no futebol Ligue 1 aqui na terceira divisão aí do campeonato inglês a gente vai chegar aqui ó no futebol e depois a gente vai disputar aqui para chegar aí na Premier League vamos que vamos galera vamos que vamos aí também vai estar aqui ó as demais equipes então galera vou ficando por aqui pedindo até já vocês chegando no canal deixe seu like compartilhe e se inscreva no canal deixe seu like compartilhe e se inscreva no canal e até o próximo vídeo fui E aí